Muitas entrevistas para você que nos acompanha aqui na transmissão ao vivo do Innovation Forum 2019. Eu tenho mais companhia agora aqui no estúdio. Eu vou conversar, como eu falei anteriormente, com mais dois parceiros, dois super especialistas representando a indústria. Eu queria apresentar, então, o Leandro Lofrano, da Lenovo, aqui ao meu lado. E lá na ponta, o Gustavo Chamadoran. Chamadoira. Chamadoira. Exatamente. O Gustavo, ele falou para mim três vezes o sobrenome dele e eu ainda errei. Gustavo, Leandro, obrigada pela participação de vocês. Espero que o evento esteja sendo super produtivo, super bacana para vocês. E eu queria conversar aí um pouquinho, ter um pouquinho da impressão de vocês sobre como vocês acham que tem sido essa contribuição do Innovation Forum. Aí para a comunidade, para desenvolver a comunidade de canais, o setor de TI. E também entender que mensagens principais vocês, representando seus respectivos fabricantes, estão trazendo aqui para o público do evento. Gustavo, quer começar? Leandro? Claro, vamos lá. Vamos com o Gustavo. Primeiramente, parabéns pelo evento. O evento, acho que é o quarto ano que está tendo. Quarta edição, exatamente. Parabéns, cada vez melhor. Parte da manhã, tiveram palestras aí maravilhosas. E teve a oportunidade de participar. O Gil, que é inclusive meu professor no MBA que eu estou fazendo, é uma avalanche de conhecimento. Então, acho que é muito interessante para quem está aqui, essa parte de inovação, traz muitos novos horizontes que a gente tem que tirar proveito. Muitas tecnologias novas que a gente está encontrando. Então, parabéns a vocês. A gente espera contribuir também com essas inovações aqui. Muito legal. Obrigada. dos vídeos. Parabéns aí para toda a equipe da Scansort. Gustavo. Bom, eu repito um pouco o que o Gustavo comentou. Acho que eventos desse forte, eu espero que o pessoal que esteja acompanhando tenha um conhecimento parecido do que a gente está vendo aqui. A gente tem tido possibilidade de ter contato com muitas revendas, com muitos clientes finais também aqui, para mostrar o que a gente está trazendo de inovação para o mercado. E a Lenovo em especial, esse ano foca muito em trazer dispositivos mais inteligentes, transformar o mercado de trabalho, o ambiente de trabalho, deixando tudo mais inteligente. O ambiente de trabalho e os negócios mais inteligentes. E a gente consegue mostrar para as revendas. E as revendas têm um papel fundamental para a gente, que é entregar soluções em lugares onde a gente não consegue chegar e complementar as soluções da melhor forma possível, onde a gente também não consegue entregar. Já que você falou até dos parceiros, eu queria também que o Gustavo respondesse isso. Como tem sido aí a participação, a contribuição, quantos parceiros eles são importantes aí para o ecossistema da Fortinet também? Não, sem dúvida. Para a Fortinet, primeiramente, ela vende 100% através de parceiros. Então, a gente é um elo muito forte da gente. São esses três pilares, que é a Fortinet, o distribuidor, que está no meio, e o parceiro que está na ponta, tendo contato direto com o cliente. Então, as vendas da gente é sempre através dessa cadeia, desse fluxo. Então, a parceria da Network One com a nossa rede de parceiros é, para a gente, extremamente importante, relevante. E acho que a participação dos canais no sucesso da Fortinet, como um todo, é a compreensão do negócio do cliente final. Então, isso tem se mostrado cada vez mais importante, é entender o business desse cliente final. Então, quando uma revenda aborda o cliente, tentando vender só um produto, é muito difícil ela ter sucesso em um longo prazo ou um projeto mais complexo. A partir do momento que essa revenda tem um conhecimento mais aprofundado do business do cliente, que consegue falar a mesma linha, a mesma linguagem. Então, quais são as regulamentações que tem em cima desse modelo de negócio do cliente, quais são os tipos de dificuldades, os tipos de desafios que esse cliente tem. Ela consegue trazer soluções e vender o projeto de uma forma muito mais natural. Então, consegue, às vezes, você consegue proporcionar uma economia que o projeto já se paga. Então, se a pessoa, se essa revenda não conhece o business do cliente final, isso se torna muito mais difícil. É basicamente uma venda passiva. O cliente tem que dizer, olha, eu preciso dessa solução. Você tem? Aí o canal tem. Mas é uma coisa muito mais pontual. Quando você entende esse business do cliente, se torna uma coisa muito mais natural. Legal. Você ia completar, Gustavo? Eu ia completar. Acho que as revendas, os parceiros, no geral, eles são multiplicadores dos fabricantes. Eu acho que eles representam o nosso sucesso e o nosso insucesso em conjunto. Então, assim, nós trabalhamos para as revendas terem sucesso, para os nossos parceiros, no geral, terem sucesso, porque assim a gente consegue ter sucesso também. Muito bom. Legal. Falando um pouquinho de tecnologia, o Gil Giardelli, em especial, ele falou na palestra dele muito sobre inteligência artificial. Acho que no mundo de TI hoje é o grande tema. Eu queria perguntar para o Leandro quais desafios você enxerga para a implementação de realidade aumentada e realidade virtual nas empresas hoje. Legal. A realidade virtual e a realidade aumentada é o tema da vez. E as empresas se preocupam muito em como trazer isso de uma forma eficiente para o dia a dia dos negócios. Acho que o grande desafio que as empresas têm, que têm que se preocupar, é o que faz sentido para elas virtualizar ou trabalhar de maneira com uma realidade aumentada. Essa é a primeira questão. E um ponto que nós temos visto muito, a gente tem trabalhado com algumas empresas para desenvolver POCs, testes de conceito, de realidade aumentada e realidade virtual, a gente identificou que são soluções extremamente customizadas. Então, as empresas devem se preparar para um futuro onde essas realidades aumentadas e virtual vão trazer um ganho de escala para elas, vão trazer uma economia de verdade, mas é preciso, vai ser necessário fazer um investimento grande para habilitar essas soluções dentro delas, porque serão soluções extremamente customizadas. Muito legal. Agora, um outro lado aí do debate de hoje, aí eu queria conversar um pouco com o Gustavo sobre isso, não tem como não falar de LGPD, né? Até no final aqui do painel com a Patrícia, a gente estava fazendo aqui a seleção de perguntas, impressionante a quantidade de perguntas, gente, que chegou sobre LGPD. É uma pena que não dá para responder tudo, mas foi uma enxurrada de perguntas, porque acho que tem muita gente com dúvida mesmo, né? Então, Gustavo, aí você do lado mesmo da indústria da segurança da informação, quais gargalos de segurança, você acredita que as empresas, elas precisam definitivamente resolver, em especial agora dentro do contexto da LGPD? Olha, a LGPD é um assunto extremamente amplo, porque o que funciona para um, às vezes não funciona para o outro, então, acho que o grande trabalho, o grande desafio que as empresas têm, ou seja, empresas e órgãos em si de governo, é entender qual é o tipo de dado que ele tem dentro da empresa, e qual é o tipo de tratamento que esse dado precisa. Se esse dado precisa sair da empresa dele e ir para alguma outra empresa processar essa informação, ou se é tudo trabalhado dentro de casa. Acho que, então, o grande desafio é você entender qual é o dado de terceiros que você tem, e se você precisa ter de fato, para que você usa, se está sendo tratado de forma que garanta a confidencialidade, o acesso de fato só quem precisa ter acesso ou não. Então, por isso que chovem tantas perguntas, porque as pessoas têm dificuldade em entender, tá aí, o que é que eu compro? Então, qual é o produto que vai resolver o meu problema? E não existe resposta pronta. Não é um produto específico que vai resolver para todo mundo. Então, a resposta para o LGTB é um estudo, é um entendimento muito mais amplo dentro de cada estrutura, de cada negócio, de que tipo de dados que você tem e como proteger esses dados. Então, é um salto enorme que a gente está dando com essa lei, que visa garantir, não que vá garantir de fato, mas visa garantir que os dados das pessoas vão ser utilizados apenas para o objetivo que ele foi de fato solicitado. Então, a gente tenta garantir um pouco isso. E quem não cumprir isso, pode ser punido, porque se trata de uma lei. Então, isso não afeta de fato a utilização dos dados, como foi o caso do Facebook, aquela questão do analytics que teve, de os dados serem utilizados para uma outra finalidade, para gerar uma plataforma de vendas. Então, a pessoa aceitava os termos e condições, mas os dados de amigos dessas pessoas também eram disponibilizados para essa empresa que fez o vazamento. Então, esse é um dos casos que uma LGTB consegue trabalhar, porque se a pessoa aceita fornecer os dados dela, tudo bem, mas não pode fornecer os dados dos amigos delas que não estão sabendo dessa utilização. Então, esse é o grande desafio. Primeiro, a empresa é identificar onde estão esses dados, que muitas não sabem, e a partir daí, proteger esses dados. Perfeito. Leandro, eu queria saber como está a sua expectativa para o ano, como os negócios estão se mostrando, qual é o horizonte para vocês? O ano começou muito bom para nós. A gente, a Lenovo finalizou o último trimestre fiscal, nesse primeiro trimestre calendário, foi sensacional. Batemos alguns recordes internamente, de volume, então foi espetacular. A gente tem visto os negócios cada vez mais fortes chegando para a Lenovo, para a gente trabalhar com os clientes. E a gente espera ter um ano espetacular, assim, melhor do que nós tivemos no ano passado, apesar de todos os desafios que nós tivemos, em termos de incerteza política, incerteza econômica e tal. Claro que muito se fala, e o assunto da vez, que é a reforma da Previdência, e tudo, o nosso futuro, do Brasil, depende muito de como vai sair a reforma, e de quanto tempo vai levar para sair a reforma. Mas a gente está muito otimista, assim, com o futuro nos negócios, e principalmente no mercado de PCs. A gente tem inúmeras possibilidades, foi se falado recentemente, da migração do Windows 7 para o Windows 10, que é algo fundamental, que as empresas precisam se preocupar, uma vez que o suporte deve finalizar no ano que vem, o Windows 7. Então a gente precisa fazer alguns ajustes, né, dentro do parque dos clientes. E a Lenovo está super disposta a ajudar todos os nossos clientes, e nossos futuros clientes, a resolver esse problema e endereçar essa grande questão. Maravilha. Gustavo, eu queria te ouvir também sobre essa questão, para a gente finalizando aqui esse papo. É, não tem como deixar de usar uma parte da sua resposta, que é uma parte da reforma da Previdência, né. Eu acho que a economia em si gira muito similar com a da Bolsa de Valores, que trabalha na expectativa do que vai acontecer lá na frente. Então ela sobe no boato, né, e cai no fato. Então a expectativa da gente, do mercado em geral, é que a reforma da Previdência aconteça. Então, por isso, a confiança do mercado ainda está nessa linha. É lógico que a gente está enfrentando algumas dificuldades aí, que é o que a gente está vendo, mas é unânime de que a reforma vai sair de uma forma ou de outra, né. Porque as duas partes já entenderam, mas a briga política ainda é grande. Mas o mercado tem reagido de forma positiva também, assim como você comentou. Do nosso lado também a gente tem percebido uma evolução muito melhor do que no ano passado. Então o mercado tem reagido de uma forma muito positiva nessa mudança de governo. E a expectativa é de que isso venha a melhorar. Não de uma forma abrupta, mas um crescimento de certa forma constante. Não tão rápido quanto tinha imaginado no ano passado, mas está crescendo sim. É bem positiva a nossa perspectiva. Estão otimistas? Sem dúvida. Somos brasileiros e não desistimos nunca, né. Muito bem. Que mensagem vocês aí deixariam, né, já a gente tem um pouquinho mais de tempo, que mensagem vocês deixariam aí para os parceiros das empresas que vocês representam, que estão assistindo vocês, do que vocês esperam, enfim, de como que vocês vão ajudá-los e podem ajudá-los nesse ano aí, que alguém é otimista, mas também tem os seus desafios, né. Bom, do lado da Lenovo, a mensagem que eu gostaria de dar para os parceiros, para os atuais parceiros e para os novos parceiros que a gente vai adquirir, é para sempre olhar o mundo além do mundo de PCs, né. A gente tem inúmeras soluções que complementam o dia a dia do cliente, seja com soluções para melhorar o ambiente de trabalho e para tornar o negócio mais inteligente dos clientes. Mas, e nesse mercado, né, como completar a solução toda do cliente, é onde a gente busca frutos maiores de lucro, de margem, etc., que é onde vocês devam buscar também soluções alternativas, ao invés da gente simplesmente trabalhar a solução do dia a dia de PC, de notebook, etc. Gustavo. Bom, do lado, nós como Fortinet, acho que a gente adota a mesma filosofia que a Network One também, que é ter um portfólio bem amplo, né, de fabricantes. No caso, em termos da Fortinet, a gente tem um portfólio muito grande de produtos também, que vem para ajudar esses canais no trabalho com os clientes finais. Então, desde solução de endpoint, até...